Fala pessoal beleza tô de volta já chegando muito bem mandando um abração forte para você você que chegou agora é isso você mesmo aí ó que acabou de clicar aí nos vídeos tá aí prestigiando os vídeos no canal caminho certo valeu mesmo já tá inscrito beleza não se inscreveu ainda se inscreva e fique fazendo parte do canal Olha só para você que tá em fase de construção quer fazer um modelo que aproveitar esse terreno que tá parado aí fazer os modelos de geminado para alugar para vender aqui tá uma ideia bacana Ok modelito bem da hora mesmo olha só que charme que ficou esse geminado Olha só show de bola o termo de 10 metros gente você vai dividir no meio deixa cinco para cada lado no caso aqui seria um aqui outro ok dois andares olha só que show espaço no fundo ali para você aproveitar ali ó churrasqueira lavanderia tudinho deixa eu abrir aqui o vídeo não vai ficar ficar muito grande e mostrar a parte de baixo ali ó garagem com capacidade aí para até dois veículos aqui nós temos sala a escada que sobe a copa ali no meio cozinha e as ventilações tá a ventilação lateral aqui a mesma coisa seria o outro ali ó é o mesmo modelo ok tá você pode observar olha só que show as escadas estão nas mesmas posições lá no fundo se observa que temos churrasqueira lavanderia ok cozinha tudo integrado aqui embaixo e aqui em cima nós temos três quartos se eu não me engano não vamos dizer direitinho ali é isso aqui ó olha só que fofo esse geminado olha só vamos falar de um aqui porque ele é o mesmo modelo aqui no caso olha nós temos um quarto de frente com banheiro aliás são três suítes aqui em cima aqui nós temos um outro menor aqui na lateral também com suíte aqui no fundo temos outro com suíte que tá aqui ó essa é a circulação de um dos geminados você sobe aqui você circula e vai e tem acesso aos quartos ok vou virar aqui certinho para você ver olha só que bacana é um dos quartos né de cada geminado é claro que os de frente tem aí com privilégio de uma sacada de frente olha só que bacana que ficou muito fofo mesmo modelo bacana para você se inspirar na hora de construir nem vai que você tá querendo construir aí ó para alugar ótimo assim para quem tem terreno próximo a praia quer fazer aí ó para temporada olha só que bacana então se observa aqui ó que a escada ela sobe tá aqui circula aqui vem para essa suíte no fundo aqui segue ali você entra para aquela suíte de frente que se segue para suíte lateral a janela da janela da suíte lateral fica aqui para essa ventilação ali ó olha que bacaninha ficou muito da hora mesmo tá os modelos são idênticos tá todas até as paredes tudo certinho da mesma posição então tá aí mais um modelo aí de um geminado eu tenho ele aí também no canal um de um outro modelo diferente bem pouca coisa né se observa no outro que as portas embaixo ela tem uma uma parede travessada meio virada e a cor diferente ok mas tá aí eu trouxe ele de novo fazendo algumas mudanças para você dá uma analisada aí ó quem sabe agarrar o modelinho e construir parte para obra e valeu eu sou pedro vou caindo fora volto já já no próximo vídeo já indo e deixando um abração forte para você não esqueça que eu tenho na descrição do vídeo meu contato de e-mail caso você queira transformar o seu modelinho aí nem a sua plantinha aí em 3d para você ver como fica que ajuda muito 3d em transformou em 3d você vai ficar é por dentro de como seria sua casa na realidade é trazendo quase assim um para o real e aí você confere algumas coisas né e aí ajuda muito beleza aqui em cima esqueci de falar tem um telhado embutido protegendo a laje valeu tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti